É, parece que tudo que arde e é amargo faz bem pra saúde. Mona, é isso mesmo, tá certíssima. Meu pai dizia, o que arde cura e o que aperta segura. Toda vez que eu tomo um negócio ardido, eu penso nele. E eu gosto muito quando o suco fica assim, gente, eu coloco aquele rabaneiro. Rabaneiro, eu até tinha plantado aqui no meu terraço, mas aí morreu tudo, né? Porque veio o inverno, mata tudo, mas eu tinha o rabaneiro plantado aqui, só que não rendeu muito, não brotou muito. Porque acho que é meio frio demais aqui, isso é planta de lugar de mais calor. E é a pimenta chili mais ardida que existe no planeta. E eu coloco assim, com sementinha, com tudo, vai com cabinho, põe e toma, e ele fica, gente, fica um suco assim. Pou, sabe? O negócio que você toma ar de três dias, ontem, hoje e amanhã. E é uma delícia, você sente assim a pele, fica com outra, você fica com um brilho na pele. Gente, chega a transformar a cor dos seus dentes. É uma coisa assim, impressionante. Quando você começa a usar ervas selvagens e coisas assim, imagine que esse rabaneiro é o chili que mais tem antioxidantes no planeta. Então você coloca um inteiro daqueles, cada dia você põe um inteiro daqueles no seu suco, mais um montão de brotinho, mais folhas verdes, selvagens, que eu cato quando vou caminhar por aí, vou lá na floresta, cato ortiga, dente de leão, grama, folhinha dessas árvores de, como é que chama? Pinheiro. Gente, aquilo lá muda a cor do dente, os dentes começam a ficar mais brancos. É impressionante, porque a cor dos seus dentes é resultado da circulação de dentro dos seus dentes, né? Porque os dentes é uma coisa viva. Então se você quer mudar a cor dos seus dentes, isso você... Por isso que quando a gente vai ficando com mais idade, os dentes vão ficando mais amarelados. Porque o corpo, ele consegue absorver menos nutrientes e você come menos nutrientes, você processa de forma diferente, o corpo já não tem mais a mesma quantidade de suco gástrico, né? E você fazendo sucos assim, eu percebi mudança na cor dos meus dentes. É impressionante isso aí.